Ó, hoje a gente vai começar falando das lembranças de família, porque hoje é o dia da avó, do vô. E é tão gostoso, né? A gente lembrar a família. A gente vai falar da imunidade também com essas duas lindas que já estão aqui no sofá comigo. Tudo bom com você, Vanessa? Tudo bem? A Vanessa, ela é imunologista. Muito bem. E a Renata de Nuca, que tá desse lado, é a psicóloga que vai conversar com a gente hoje. Começar falando com a Renata sobre as lembranças de família, né? Porque a gente fala de vó, de família, de coisa gostosa, de receita boa, né? Todo mundo guarda alguma coisa na cabeça aí, uma memória afetiva gostosa da família, não é? Com certeza. Não tem jeito. Por mais que você tenha aí perdido a sua família, né? O pessoal já morreu, os avós, os bisavós, a gente guarda alguma coisinha. É bom a gente sustentar essas lembranças na gente, Renata? Claro que sim, é muito bom. E afinal de contas, se não fossem eles, será que nós estaríamos aqui? Lógico que não, né? Então? As outras gerações, elas também são muito importantes, né? Porque às vezes a gente não se lembra de três gerações antes da gente. Isso é muito engraçado, né? Você fala, poxa, só três gerações? Então quer dizer que daqui três gerações ninguém vai lembrar de mim também? Ai, é triste pensar assim. Você lembra? Você lembra? Você tem vovó, vó? Não, eu tenho avó. Mas você tem lembranças boas? Tenho, tenho lembranças boas. Mas tataravô, já não conheci. Bisavô. E tá pertinho, né, gente? O que a gente faz, Renata? Não, e de agora pra frente, a possibilidade ainda é de lembrar menos ainda, porque a gente tá tendo filho mais velho, né? Verdade, verdade. Então isso vai acabar ficando um pouco mais distante, realmente. Quem tem a possibilidade de ter um vôzinho, uma vózinha, é legal a gente perguntar pra eles como é que era tua mãe, como é que era teu pai, como é que era tua vida quando você era criança. Sim. É gostoso esses bate-papos? Com certeza, com certeza. É muito importante, enriquece também a nossa vida. Afinal de contas, o que eles fizeram lá atrás trouxe tudo o que a gente tem hoje, né? E os exemplos, como é que fica, Renata? Quando a gente vê, fala, puxa vida, eu não quero ser, né? Muita gente fala, não quero ser que nem minha mãe, não. Minha mãe foi assim, assim, assado. Como que a gente leva esses exemplos pra nossa vida? Os positivos, como que a gente carrega, talvez, isso pras outras gerações, né? Uhum. Os exemplos positivos e também as coisas que a gente não quer. Como é que a gente separa isso? Ai, eu diria, Mira, que não seria muito bem uma separação, seria a gente concordar. Porque mesmo que a gente julgue como negativo aquilo, primeiro que o julgamento já não é bom, né? E aí, segundo, que aquela pessoa fez daquele jeito porque foi o que ela deu conta. A gente não tava usando o sapato dela pra saber o que ela tava fazendo, o que ela tava passando na vida dela, pra poder agir daquela forma, não é? Então, assim, positivo ou negativo, fez, me deu a minha vida. E aí, por conta disso, eu estou aqui. E a gente tem que ser grato a isso, não é? Vamos lembrar aí, exatamente, ser grato a isso. Então, vamos aí lembrar das coisas positivas, ok? E o que a gente acredita negativo, vamos relaxar um pouquinho esse coração, vamos ser grato e concordar. A gente não sabe o que aquela pessoa tava passando pra poder ter agido daquela forma. Então, eu sempre falo... Depois de julgados, você vai ser gente, né? Exatamente. Então, vamos sustender aí esse julgamento, né? Então, sempre trabalho dessa forma. Ela fala, ah, minha avó, minha avó é apresentadora de televisão, do SBT lá, ela fazia um programa todo dia. Pensa, olha que legal. O que você lembra, assim, da tua família, uma coisa gostosinha que você fazia? Olha, eu lembro da minha bisavó, eu gostava muito de ir na casa dela e eu ouvia as histórias, que ela veio da Espanha, então ela contava do navio, contava tudo. E hoje, quando eu sinto o cheiro de café, que eu ia tomar um cafezinho, eu sinto o cheiro de saudades. Isso, né? É uma saudade boa, né? É uma saudade boa, sim. Saudosa. Eu lembro que da minha avó... Ixi, tem recordação da família inteira, né? Eu falava aqui o programa inteiro, mas a minha avó era muito carinhosa. Se ela chegava à noite no meu quarto, que eu morava com ela, era adolescente, né? Novinha, ela chegava no meu quarto com uma xiquinha de café com leite, à noite. Ela falou, agora toma esse cafezinho com leite que eu vou te fazer um cafuné. Gente, pensa num cafuné daquele que você baba, daquele. Deitava no colo dela, põe a cabeça e ela ficava, fica horas, gostava de fazer carinho, sabe? Aquela coisa. Isso é muito gostoso. Isso faz bem, Renata, a gente lembrar? Com certeza. Ou a gente pode ficar aquela coisa meio saudosista, falar, ah, Mira, a Mira só fala de viaria, só fala da avó, só fala do pai, não. Não, eu acredito que tudo também tem um equilíbrio, não é? Então, se a gente lembrar... Tem gente que vive o passado, né? É, aí não dá certo, porque a gente sabe que só o presente é o que existe, né? Então, se a gente fica realmente muito no passado, a gente pode desenvolver aí até uma depressão. Tá. Agora, esse saudosismo gostoso, de lembrar com essa gratidão, que bom que eu pude vivenciar isso, é aquele momento, a gente lembra, gostoso, se nutre com aquilo e ok. Obrigada por eu ter vivenciado isso e bola pra frente, vamos seguir levando toda essa energia maravilhosa pro mundo, né? Uma das coisas que eu queria ter trazido da minha avó era saber cozinhar, porque olha, isso é uma negação, uma negação, mas eu lembro, eu sento até o cheiro das coisas que minha avó fazia, era pudim, era pão trançado, era aquelas coisas deliciosas, né? E receita de vó, gente, é muito boa quando a gente consegue levar pra frente, né? Se não morre, morre ali, não tem jeito, né? Como que a gente faz pra honrar tudo isso, Renata? Como que a gente faz pra valorizar tudo que a nossa família fez por nós, nos nossos antepassados, né? Que, como a gente falou, é importante a gente saber disso e talvez até agradecer essas pessoas. Obrigada, Bisa, obrigada, tataravó, porque se vocês não tivessem assistido, eu não tava aqui. Exatamente. E eles tiveram uma vida tão mais pesada que a nossa, não é, Miriam? Nossa, muito, né? E quantas vezes a gente aponta o dedo pra eles e assim, na geração deles, gente, imagina o que eles passaram pra que a gente pudesse estar aqui hoje e não precisamos encontrar... Exatamente, quantos, né? Porque no Brasil aconteceu muito isso. Então, assim, quanto que a gente realmente precisa começar a olhar para os nossos antepassados com gratidão, com honra, com respeito, porque realmente nós não estaríamos aqui se não fossem eles. A Constelação Familiar tá muito em voga agora, né? Tem muita gente falando, fazendo, inclusive eu já falei com o Renato que a gente vai fazer um programa depois específico pra explicar pra você o que é a Constelação Familiar e tudo, mas é uma base muito bacana que eu também acho o seguinte, cada geração vem pra meio que limpar, vai, evoluir talvez, melhor uma palavra, o que a outra geração deixou, né, as marcas. É mais ou menos isso? É, e além da Constelação, eu particularmente acredito nisso, Miriam, que nós estamos aqui realmente pra evoluir, não é? E a Constelação, ela traz essa filosofia, né? Porque na verdade a Constelação é a técnica. É aquele momento onde você vai lá levar a sua dificuldade, o seu tema pra ser trabalhado que você quer resolver alguma coisa. Eu, inclusive, vou fazer um workshop dia 10 de agosto de Constelação. Opa, tá todo mundo convidado aí, procura a Renata no Instagram. Constelação, ela é a ferramenta, quando a gente vai se cuidar, mas pra existir a Constelação tem a filosofia, que é a filosofia sistêmica, que é uma filosofia de vida, onde a gente muda o nosso olhar pra nossa vida, não é? Então, às vezes, tem lá os nossos antepassados que tiveram uma profissão e vem vindo, quantas pessoas que não seguem isso, né? Muitas seguem e gostam e muitas seguem por se sentirem na obrigação, né? Por se sentirem na obrigação. Aí a Constelação ajuda muito nisso, porque às vezes a pessoa não precisa ter aquela obrigação. Ela pode honrar, agradecer, respeitar, que foi daquele jeito, dali pra trás. Agora é uma nova missa, hein? Me olhem com carinho, é, e aí a gente fala pros antepassados, me olhem com carinho que eu vou fazer um pouquinho diferente de vocês, porque meu coração pede pra que eu faça outra profissão, por exemplo. É, eu comentei com elas agora que acabou de nascer a Liz, né? A Liz, da minha família, ela é filha do meu primo, né? Da minha prima. E eu peguei meu primo no corpo, o bebezinho. E agora eu tô pegando a filhinha dele, né? Inclusive um beijo pro Tiago, pra Débora. Parabéns aí pela Liz. E a gente se emociona muito, né? Com esse tipo de coisa. E eu sinto dentro, né? Da família, você vai sentir na sua também, você já sente. A diferença que é de geração pra geração. As gerações vão chegando, gente, elas vão passando por cima da gente com tudo. Sim. É muito mais evoluída, é muito diferente. As crianças de hoje são diferentes das crianças de ontem, né? E assim vai que vai, né? E assim vai que vai. Não tem como repetir o que o antepassado deixou. Concorda, Renata? Com certeza. Tá certo, então. A gente vai agradecer que foi daquele jeito. Ok, eu posso fazer diferente, não tem problema. Vai explicar pra uma criança de hoje em dia que a gente, eu, no caso, não tive internet. Não tinha nem celular. Não tinha celular. Imagina. Tinha nem computador. Meu computador eu tive o primeiro, mas ele não tinha internet. Era só joguinho da cobrinha lá, as coisas. É, você pensa o quê? Pensa que era fácil fazer jornalismo sem internet? Não era, não é? É. Gente, já volto aqui pra gente conversar mais um pouquinho sobre a imunidade e também das lembranças de família. Quando que é o workshop? Dia 10 de agosto. 10 de agosto. Ah, e tem WhatsApp, eu tava esquecendo. O pessoal mandou as lembranças de família pra gente. Pode pôr no ar, produção, por favor. Olha só que graça. Essa daí é a Sueli. Ela mandou pra gente aí a foto. Obrigada, Sueli. Lembrança da minha querida avó. Bolo de fubá. Hum, deu água na boca agora, hein, Sueli? Valeu, hein? Tem mais lembrança de família aí. Pode colocar no ar pra gente. O Valdeci mandou assim, ó. Ó, essa é a minha lembrança de família. Todos juntos comemorando dia 1º de janeiro. Uma pena que o meu pai ainda não está mais com a gente, né? É isso aí. Obrigada, Valdeci. Mandou a foto da família toda aí. E agora tem um vídeo também, é isso, produção? Mandaram um vídeo pra gente. Ahá, então pode colocar. Meu nome é Sandra Calejom. Eu sou daqui da cidade de Votuporanga. E o que mais marcou minha infância foi quando eu era criança, a minha avó teve 22 filhos. E ela sentava com a gente, os netos, que as nossas mães todas trabalhavam. E a gente ficava com a avó. Tipo assim, com a avó não, porque a casa era do lado, a gente ia tudo pra casa da avó. E aí, ela tinha muito... era muito gostoso na casa da minha avó. Tinha bastante árvore, tinha frutas, cajamanga, jabuticaba, goiaba. Era muito, 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 muito gostoso. E a minha avó, como era muita criança, e a gente não era aquelas coisas, não tinha muito, né? Ela pegava, amassava abóbora, aquela abóbora vermelha, cabotiã, e colocava no prato. Sentava todos nós, assim, no chão e comia. Uma delícia. É o que marcou minha infância. Sou Sandra Calejom, da cidade de Votuporanga. Beijo, curto vocês. Sandra, obrigada, viu? Tá aí no ar o seu depoimento, né? Como é gostoso a gente relembrar todas essas coisas. Eu também lembro do quintal da minha avó, tinha um pé de araçá lá, que eu vivia comendo araçá, andando de bicicleta.